Corredores humanitários, vai. Além dessa questão do petróleo, Reinaldo, outro destaque do dia foi o início da operação dos corredores humanitários. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou um cessar fogo temporário em cinco cidades da Ucrânia para retirada de civis. Os corredores humanitários foram abertos na capital Kiev, em Irpin, Kharkiv, Sumi e Mariupol. Os comboios, segundo as agências internacionais, são compostos por ônibus e veículos particulares, mas os destinos não foram informados. A tendência é que se dirijam para os países vizinhos. A ONU disse hoje que o número de refugiados na Ucrânia chegou a 2 milhões de pessoas, quantidade que pode aumentar para 5 milhões dependendo da duração do conflito. Lembrando que os corredores humanitários foram acertados nas três primeiras rodadas de negociações entre os países. Uma quarta rodada está marcada para esta quinta-feira. E dessa vez vão participar os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmitry Kuleba. Olha, só uma coisa que é importante, tá? Sim, Putin já perdeu a guerra, até falei isso aqui antes. Guerra de narrativa, guerra de tudo. A Rússia vai entrar numa crise econômica terrível, vai ser muito difícil. Vamos ver como é que é a coisa interna lá, se ele se segura no poder. Agora, esta batalha, a coisa da Ucrânia, acho que foi o Igor, que eu já citei aqui hoje, da Folha, A guerra não é no TikTok que acontece, tá? É lá na Ucrânia. E na Ucrânia? Não, a Rússia não está perdendo. A Rússia está avançando. E domina hoje áreas muito sensíveis. E prepara o cerco a Kiev. E se as coisas saírem muito erradas, eles vão tomar Kiev. E aí você pode ter muitos milhares de mortos. Aliás, o fato, e como o raciocínio lógico anda em baixa, o fato de a Rússia estar abrindo corredores humanitários, e ela está abrindo corredores humanitários, e está anunciando, porque percebeu que os outros anunciam, deixaram para os outros e não acontecia, sinal de que considera que as coisas estão sob relativo controle. Mas há um outro dado escandaloso, para o qual ninguém está dando atenção, que eu vou tratar daqui a pouco, a partir da próxima notícia. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. Há o enfrentamento bélico propriamente? Não, a Rússia não está perdendo. Você pode até lamentar, mas eles estão avançando. Olhe o mapa. Coisa de perto de 25% do território ucraniano. Já estão ocupadas áreas sensíveis. E se tomar Kiev, acabou. Só que isso, há um custo formidável. Em vidas humanas, inclusive.